Mas, demorou pra cair, posse pra França já saindo por ali, onafou, caiu, pediu a falta, não teve. Contra-ataque brasileiro, pode pintar o primeiro, Vassoura, encarou, tentou a jogada, é golaço! Gol do Brasil, é golaço! Olha que pintura, que espetáculo! Vassoura, tocando ali numa espécie de lambreta, olha só, sensacional por cima da meta do goleiro Sami, só acompanhou. Você tá na F7 TV Play, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Ela passa à esquerda da meta do goleiro, Braulio. Vai no Vassoura, na encarada. Pelo lado esquerdo, na ginga por ali, sambou. Joga solto! Golaço de novo! Gol do Brasil, Vassoura! Dessa vez, ele preferiu o gingar de lado, viu que tinha uma brecha no ângulo direito do goleiro Sami, e bateu com a perna direita, sem chances pro goleiro ampliar o placar. Ainda vence o Brasil. Vassoura, na ginga, pra perna direita, na falta da proteção, é rápido nos movimentos, o Vassoura tentou, tapa de novo, e tá feito! Gol do Brasil, Vassoura! Mais uma vez, na encarada, próxima linha da área. Ele busca um espaço no canto esquerdo e marca. 3 a 1. Mantém dois gols de vantagem no brasileiro. Ataque. Nafu corre pra receber, o Vassoura domina. Vassoura, joga na nuca, faz uma graça. Bralho protegendo por ali. O Vassoura, na encarada. O Nafu de olho nele. Próxima área, ganhou, tem ganho, faz a batida no contrapé do goleiro! Gol! Vassoura! Amplia pra 4 a 1. Mais uma vez, surpreendeu, tocou por baixo das pernas do Nafu. Toque sutil! Sem chances pro goleiro Samir, no contrapé. O Vassoura pra encarada e pra tentar. O quinto gol, fez o giro. Mantém a posse, faz a batida! Dessa vez ela vai pra fora. Na mesma estratégia, buscou o espaço, mas acabou batendo pra fora, você que é vendo. F7 teve play. Futebol 7. Avançou por ali, tentou a ginga pra esquerda, recuperou o Vassoura. Vai no contra-ataque, vai tentar a batida por cima! Ela toca na trave! Por muito pouco! Não amplia o marcador, o Vassoura. O detalhe. Tocou por cima da meta, mas ela belisca a trave esquerda. O goleiro Samir. Tento corte na fowl. Novo contra-ataque do Vassoura, tem nova chance. De cara pro goleiro, vai tentar o tapar agora sim! Gol! O Brasil, Vassoura! Mais uma roubada de bola, duas em sequência. Dessa vez ele deu tapa com força. Do lado esquerdo da meta. Do goleiro Samir. Cinco para o Brasil, três para a França. Pingou o Vassoura, cortou pra perna direita. Cortou pra perna direita, batida no cantinho! Que beleza! Gol! Do Brasil, Vassoura! Faz o sexto! É, o Nafu protegeu, protegeu. Tentou intimidar. Na voz, mas não foi suficiente. Bateu cruzado, você revê. Vassoura fazendo o sexto para o Brasil. Semifinal muito disputada. A batida do Vassoura está feita! Gol! Gol! Do Brasil, Vassoura! Amplia de novo, mais uma vez, com a perna canhota. Tocando no meio do gol. Avançou, tentou o corte, boa recuperação. Meteu o drible para cima do próprio goleiro ali. Fazendo a graça do Vassoura. Daqui a pouco teremos pelo feminino, Equador e Argentina. As cinco e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco. E lá vem de novo o Vassoura. Voltando por ali, fechando a folha, tentou o Vassoura de novo no tapa. Tá feito! Gol! Do Brasil! Vassoura! Marcando oitavo, abrindo três de vantagem de novo. Você que vendo por todos os ângulos. Na sequência, as sete, tem Argentina e Angola pelo grupo B masculino. Tá encarada. Gingô, tentou o drible. Recupera para ali o Vassoura. Vai tentar o não no gol. De cara para o goleiro, faz o toque por cima. É golaço! Gol! Do Brasil! Tá lá! Mais um gol brasileiro. Vassoura. Se liga aí, ó. Que toque. Com o pé direito, morrendo no cantinho esquerdo do goleiro Sami. Sai bem o goleiro Sami para retomar. Na folha, tentou a jogada. Recuperou o Vassoura. Vai pintar show? Será? O que ele vai fazer? Gingô, driblou, para a perna direita, para marcar o décimo. Gol do Brasil! Dez a seis. Abre novamente. Os quatro gols de vantagem. Se fizer mais um, acaba antes da hora, né? Chegando a cinco gols de vantagem. Um,ある marine e todos os quatro gols de vantagem. Jogra saber? Um, chemin. Um, pedal. um,ropy. Um,перies. Um,clesial. Um, determined. Um, bidется passe-시에. Um, kol- mil- Obrigado.